Distribuição Flash Star Em Nome do Rei Versão Brasileira Centau Sabia que viria? Eu lhe disse que viria. Eu pressenti. Eu pressenti antes que você viesse. Você está desenvolvendo seus poderes, Mirella. O tempo que passamos juntos valeu a pena. Para. Você tem que partir. É isso que deseja? Toda vez que nos encontramos assim... Eu me sinto fraca e exausta. Talvez seja isso que o amor faz a uma mulher. O que sabe do amor? Sei que os poetas dizem que morreriam por ele. Morreria por ele? Talvez. Em um poema. E o que o meu pai diria? Há muitas coisas nesse mundo que seu pai não sabe. Desde que nosso amor seja uma delas. Sacrinégio. Isso é loucura, Gália. Você passou dos limites. Meu Deus, o que você fez? Arranca ele, Zé. Use as pernas. Eu não quero sair. Os maiores são sempre os mais difíceis de sair. Viu? As coisas boas não vêm facilmente. Você errou. Eu não quero matá-los. Só não quero que como uma plantação. Eu trouxe o porco. O mesmo trato de sempre? O milho pelo porco? O mesmo trato. O trato nunca muda. É. Que seca terrível, não é? Eu já vi piores. O rei está recrutando. Os soldados ganham muito bem. Eu tenho esta terra. Não é o suficiente? Quando se envelhece, cansa apenas sobreviver. Você não gostaria de testar sua coragem? Onde está a coragem apenas sobreviver? Droga, lavrador. Você não morreria se conversasse. Não somos animais. As pessoas conversam entre si. Na hora que se conversar, arrancasse os nabos, eu mesmo conversaria. Quando chover, esta terra vai virar argila. E nem você vai convencer os nabos a saírem. É isso que amo em seu pai, Zef. Ele sempre manteve o bom humor. Mostre ao Nore onde está o milho. Está bem. Tome, Zef. Pega o porco. Quer ficar para o jantar? Jack, sugeriu? Norek, é tão bom te ver. Você deveria vir mais vezes. O lavrador já me viu bastante quando criança. Agora que ele tem família, talvez eu mereça um descanso. O Norek acha que o papai deveria deixar a fazenda ir para o exército do rei? Espere um minuto. Eron disse exatamente isso. Ele disse que os soldados do rei ganham muito dinheiro. Lavrador, você não está pensando nisso, está? Vocês são minha família. Obrigado. Eu não vou alugar nenhum. Isso responde a sua pergunta, Norek? Só estava conversando. Jogando conversa fora. Bem, todo mundo tem um dom. E parece que o seu é jogar conversa fora. Delatar os amigos parece que é o seu. Pode me passar o frango, por favor? Não passa para ele, não. Me passe o frango. Diga uma coisa bonita. Diga que você me ama. Você sabe. Eu só sei o que você me diz. E você não me diz nada. Olhe, presta as mãos. Maltratadas para nos alimentar. Presta as mãos, falam melhor do que palavras. O que custa você me dizer? O que você quer? O que todo mundo quer? Um pouco de paixão. Um pouco de paixão? Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer. Está na hora de... Por que não vem com a gente? Eu tenho esses campos para roçar. Não se esqueça. Quando um homem cria vida com seu trabalho... A coragem nunca o abandona. Isso mesmo. Eu odeio dormir sem você. Tome cuidado. É Stonebridge. Vamos estar a salvo. Por que você chamou meu pai de lavrador? Ele não tem nome? Seu pai acredita que as pessoas se tornam o que fazem. Quando criança, ele veio Stonebridge com o Norik. O Norik é o pai dele? A cidade toda o adultou. Várias famílias em diferentes épocas. Mas o Norik sempre cuidou dele. Que bom que ele tem uma família agora. Que bom que somos nós. Também acho. Genera. Senhor. Conte tudo ao rei. Majestade. Os Krugis. Krugis selvagens e armados. Eles lutam com espadas. Isso é ridículo. É como se... É como se você estivesse falando de cães armados. Eles lutam como homens. Exterminaram todo o nosso batalhão. Eu só fui poupado para contar o que houve. Eu deveria estar morto também. Isso é algum tipo de feitiçaria. Eu deveria estar morto também. земação. É Belém. Vem! Eu sou de presa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Amém. Vovô, vovô! Zé, é você? Ah, peguei você. Finalmente você vai para o forno. Odeio o forno. Ah, mas é seco. É quente. Você não quer ser comido cru, não é mesmo? Por que vai me comer? Essa noite prometeu ao seu avô que faria um prato que ele adora. Então, como foram as vendas? Foram boas. Claro que todos querem tirar vantagem de mim, porque sou mulher. É, então faço com que paguei mais, porque sou mulher. Mano, desde criança, sempre no comando, sempre a líder. Sempre soube o que quis, só isso. Não é como seu pai. Seu pai não gosta de receber ordens de ninguém. Onde está o vovô? Na torre do sino. Podemos ir? Precisamos ter cuidado. A torre foi feita para tempos de guerra. Não vai fazer nada errado e começar uma guerra lá, vai? ever answers for the animals? Ah! Ah! Ih, aire! Ah! 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 Por que temos rota? Não se assustem facilmente. Que loucura. São bestas crues. Não tem armaduras nem armas. Preciso do seu cavalo, Nork. Aonde você vai? Sonana e Zef foram para a Estranic Beach. Eu vou com você. O lavrador não veio? Não. Ele me deixa negociar para continuar cuidando da plantação. Ele é um bom marido. Ama muito você. É sim. Eu sei que ele me ama. Quando o noivo e a noiva se beijarem, toque o sino cinco vezes. Assim a vila saberá que eles estão casados. Vão. Vão embora. Leve o Zef para casa. Leve-o. O senhor pode protegê-lo. Vamos. Está pronta, Miriam? Estou sempre pronta. Está desistindo. Seu progresso é notável. Queria ter mais soldados do seu calibre. Deixe entrar para o seu exército. Não sei se o exército está pronto para receber guerreiras. Além do mais, o que o seu pai diria? Meu pai nunca me deixa fazer o que eu quero. Terish! Prepare sua tropa para viajar. Antes que os Kroogs saqueiem todo o reino. Esse sol dá bolhas na minha pele. O que é que você está falando? Seu dever é me obedecer. Só obedeço ao rei. Talvez fosse bom para você. Aprender a me respeitar, Terish. Respeito se adquire. Você está enganado. O respeito é meu por direito. Água! Água! Protejam-se! Protejam-se! O senhor está matando todos! Desperdades, despejam-se! Cuidado de todos! Despejam-se! 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 Vamos! Vamos! Lágrimas crianças! Lágrimas mulheres! Despejam-se! 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 Cuidado de todos! Vamos! Lágrimas crianças! Páblia! Fujam-se! Esporte nas fredas! Vamos! Vamos daqui! Vem a cara! Saia! Saia para todos os lados! Saia! Saia! Eu estou a caminho! Eu estou a caminho! Por aqui, venha! Eu estou a caminho! Eu estou a caminho! São muitos! Vamos! Fuja! Fuja todos! Onde está sua lã? Ela estava na torre do sino! Está bem, Zef. Eu encontro ela. Papai! Bastion! Bebe minha espada. Entrem! E traguem a porta! Obrigado, pai. Abre-lhe! Não! Vou procurar por ela na aldeia. Vamos, homens! Muito bem. Um homem com espírito. Vamos, homens! Vamos, homens! Vamos, homens! Vamos, homens! Só de eles. Você já me matou uma vez. Mesmo assim, aqui estamos nós de novo. Vamos, homens! Vamos, homens! Vamos, homens! Vamos! Vamos, homens! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos? Muito bom. Pode ir, seja corajoso. Queria ver se a corda aguentava antes da minha vez. Venha! Vai, atravessa. Está mais preocupado com o seu cavalo. Do cavalo eu gosto. De você eu não sei. Ainda vai me conhecer melhor. Opa! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! É ele, vem na hora. Majestade. De pé, soldado. Quantos homens estão de guarda aqui? Eu estou de guarda, meu rei. Você está de guarda? Que inferno! Você é muito travesso. Você faz o meu peito balançado. Eu adoro o seu corpo. E onde você vai? Meu sobrinho se diverte no trono do rei. A coroa lhe serve? Você brinca enquanto o rei e seus aliados estão em campanha militar. E seu único trabalho é a segurança deste castelo. Que é guardado por... Ninguém! Majestade. Eu estava investigando denúncias de que... Tire-o da minha frente. Venha. Não! Fique quieto. Solte-me! Você não serve nem para beijar os meus trajes. E você... Não serve para sujar o trono do seu tio. A menos que o rei ordene especificamente... Você... Não pode me tocar. A lei imperial... É um brinquedo... Do qual eu nunca vou me cansar. Tudo está indo de acordo com o plano. Eu não suporto mais esperar! Não suporto as ordens imbecis daquele... Bode... Velho! Trate... De... Providenciar tudo! Deseja acelerar as coisas? Ótimo! Nós vamos acelerar! Ótimo! Ótimo! Galhar... Sempre aparece de repente do nada? Eu não. Apareço de repente de algum lugar. Que presunção entrar no meu quarto sem ser convidado. Não sou bem-vindo à hospitalidade que você já me ofereceu. Não é bem-vindo para ir e ver quando sentir vontade. E sumir sem dizer nada. Não sou só meretriz. Como pode pensar isso? Sabe muito bem porque entro assim. Não posso bater a porta de uma dama, não é mesmo? Entressar quando tem vontade. E é considerado por meu pai como um inimigo do rei. Tenho amigos. Eu tenho muitas influências. Por que o meu pai o despreza tanto? Ele é famoso por ser ponderado... Perguntas! Não vim aqui para ser interrogado. Seu pai me odeia porque não me curvo a ele... E não me humilho diante do rei todo poderoso. Porque tomo dele tudo o que quero. Até a virtude de sua filha. Saia do meu quarto. Saia da minha vida. Está me expulsando também? E depois de todo o trabalho que fizemos... Não a ajudei a descobrir seu poder? Sua clarividência? Você só faz truques baratos. Fique quieta. Socorro! Por favor, socorro! Meu rei, aceite minhas sinceras desculpas por equivocar-me quanto às suas ordens. Um equívoco? Isso é o que foi? Sim. Eu posso me sentar, majestade? Criado! Eu sei. Sai. Eu sei que traí sua confiança em muitas ocasiões e talvez eu seja uma decepção para você e para todo o reino, mas eu vou mudar. Abandonarei essa loucura juvenil nesse tempo de batalha e eu vou provar que eu sou um herdeiro digno. Coma. Você mostra a habilitada, meu sobrinho. Uma diplomacia oportuna. Acho que já é alguma coisa. Será que eu posso fazer um brinde? Talvez possa. Tomar vinho pela manhã não é uma boa maneira de mostrar que você mudou. É verdade. Sim, é verdade. Vida longa, o rei! Sim. Os Krugs atacaram o Stonebridge ao sul. Isso mesmo. E este reino os obrigará a contornar os pântanos para o norte. Aí atacamos. É melhor que os Krugs se comportem como devem se comportar. Não gosto disso, Lovra Blanc. Ninguém entra na floresta Sedwick. É a única passagem entre as montanhas. Devemos saber vencer nossos medos. Mas há mais que mato e árvores nesta floresta. Não se pode passar quando se quer. Você não vai querer passar a noite aqui. Eu gosto do perigo. Vamos atrair olhares. Que seja. Lavrador! Sabe o que as pessoas dizem? Há... coisas no meio da floresta. As pessoas dizem que Deus protege os inocentes. E também costumam dizer muitas coisas que não dizem nada. Agora vamos. Temos um longo caminho pela frente. Não estou vendo nenhuma trilha. Não tem trilha alguma. E como sabemos para onde estamos indo? Espere. 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 Tinha razão, Norick. Faz parte do plano, Lavrador. Põe a gente no chão. Só quando eu quiser. Saiam da minha floresta. Vocês não têm nada para fazer aqui. Detesto suas armas e sua matança. Só estamos de passagem. Então passem. E não voltem mais. Estamos... perdidos. Vocês, homens, são os inúteis e também incompetentes. Majestade. Onde está meu pai? Ele está em uma missão para o rei. Por favor. O que está acontecendo? Ouvi dizer que ele corre perigo. O guardião do rei tem muitas responsabilidades. Não precisa que sua filha se preocupe com assuntos dos homens. Meu pai pensa que me manter trancada no castelo me acalmará. Ele está errado. Nosso reino nunca teve tantos problemas como agora. A escuridão e o sofrimento estão de volta. A escuridão criada pela magia. Vamos! Seu pai procura uma causa. E uma solução. Majestade. Seu pai... Majestade. Galian, parece que estou morrendo. Jantou bem com o rei? O que você fez? Pensei que estivesse com pressa. De acelerar as coisas. Devo ter temperado a comida do rei. Você me matou. Você me envenenou. Não seja tão melodramático. Não é nada que não possa ser reparado. Por favor. Espero que você se lembre de quem tem o verdadeiro poder aqui. Sim. Diria que salvei sua vida. E agora o que você fará por mim? O rei foi envenenado. E pode salvá-lo? Talvez. Se não for tarde demais. Juro por minha alma. Vamos conversar em particular. O duque Fallow fugiu do castelo. Ele deve ter envenenado o rei. Vamos para o norte. Onde encontraremos nossos novos aliados. A força conjunta de nossos exércitos durante gerações nos trará paz e tranquilidade. Sinto que Galian teve parte nisso. Comandante, Terish não está conosco nesta missão? Alguém mais quer cometer uma traição? Quanto sobrou do exército? Um terço. Viu os Krug se reunindo. Galian está reunindo exércitos. Muitos exércitos. Como? Como é possível um só homem causar tanta destruição? Minha própria filha me trai com meu inimigo declarado Você me odeia tanto assim? Pensei que o amava Pensou que o amava? Ele entrou em nossas vidas Você fez o equilíbrio da magia pender para o lado dele Graças a você, o reino pode estar perdido Eu sinto muito Sinto muito Sinto muito Por que odeia estranhos? Vocês se odeiam Por que não os odiaríamos também? Ficamos na floresta para evitar Suas guerras, competições, as suas aventuras inconsequentes Mas aqui estão vocês Disparando suas flechas em nossas árvores Inofensivas, mas que dão vida a seu povo O que não entendem É que isso as faz perigosas Só posso levá-los até aqui Boa sorte Temos algum plano? Está acordado? Sim, estou Eles descobrirão que não é tão fácil matar um rei Então atacamos Majestade O senhor foi envenenado Não está em condições Estou em condições, comandante Muito bem Os Krugs não esperam o nosso ataque E é isso que faremos Quem me envenenou? Creio que foi seu sobrinho Duke Fallon E tem mais Ele abandonou o castelo com os guardas E a décima primeira e a décima segunda legiões Nós atacaremos Ao amanhecer Com nossas legiões Quanto tempo ainda tenho? Sua vida está chegando ao fim Não há tempo o suficiente Tem certeza que vai dar certo? Não tem Não Por favor Solte-nos Não Estamos muito longe Ajude a gente Ajude Ela está aqui Eu posso sentir Acho que está certo Solte-nos Me deixe em paz Solenda 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 Hoje, cavalgamos por nosso rei. E o nosso rei, por quem irá lutar? Em nome de Eve! Majestade. De pé! Que Deus abençoe os que morrerem pela honra e pela verdade! Que Deus abençoe os que morreram pela honra e 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 pela honra. A honra e pela honra e pela honra e pela honra é o seu pai. E o que Deus abençoe? E o que Deus abençoe? O que é isso? O que é isso? Vocês estão aqui. Pensei que fosse um pesadelo. Cadê o lavrador? Cadê o Zef? Onde está o Zef? Está com nossos pais? Sim. Está com nossos pais. Não sobreviveu. Zef foi morto quando a vila foi tomada. Sim, tudo. Meu bebê... Não! Ele morreu rápido. O lavrador... Diga. Sim. Morreu rápido. O lavrador a encontrará. Vá encontrá-la. Como sabe disso? Por que ele deve fazer isso? Porque precisa de você. No final do dia... Você é tudo o que ele precisa. Vá. 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 Tchau, tchau. Não vá morrer agora, lavrador. Há muito a fazer. Você não está muito bem, está? Experimente isso. Que gosto tem? Amarco. É um remédio. Viva! O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? É bom estar em casa. Não sou sua diretriz. Ele a usou para destruir. Há muitas coisas neste mundo que seu pai não sabe. Eu não ouço as soluções. Você não aprendeu nada. Eu a ajudei a descobrir seus poderes. Sua carindidência. E aí, eu não sinto as soluções. Não sou sua carinha. Não sou sua carinha. Não sou sua carinha. Não sou sua carinha. Você quer mealar que eu sou sua carinha. Não sou sua carinha. Diga-me ao pai que me matei. Eu não posso viver assim. Seu pai só tem amor por você. Eu quero reparar os meus erros. Tira a sua vida. Só vai magoá-lo ainda mais. Talvez esteja certo. Eu só queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Mas ele tem. Tem orgulho de alguém que não sou. Conheçam seus novos aliados. São os croogues. Obedientes, impiedosos e submissos. O que estão vendo à sua frente é um exército poderoso. Levem esse homem para a tenda do rei. Cuidem para que meus cavalos sejam bem alimentados. Esperem. Então essa era a sua emergência. Este é o lavrador. De Stonebridge. É isso. E por que esse lavrador desleal requer tanta atenção do guardião real? Por que o rei tem um interesse especial nesse lavrador? Eu não sei nada desse interesse. Eu acho que sei. Achei que já era a hora de vocês serem formalmente apresentados. Já nos conhecemos. Na última vez ele me deu as costas. É uma boa maneira de morrer. Pensei que sua majestade estaria interessada nesse lavrador. Ele passou por muitas coisas desde Stonebridge. Assim como todos os outros. O que o torna tão especial? Por que, majestade? Ele é seu filho. O lavrador tem um amigo, Norrick. Norrick cuidava dos cavalos da rainha. Eu o reconheci quando estávamos em Stonebridge. Depois do massacre e do desfiladeiro, Norrick encontrou um menino de três anos vagando pelo campo de batalha. Só havia um menino naquele desfiladeiro. O que você acha dessa história, lavrador? Um velho acha que reconhece outro velho de 30 anos atrás. É assim que se determina quem é seu parente. Você é um filho do rei. E é o herdeiro do trono. Não tenho pai. Nem pai, nem mãe. Eu não tenho nada a tratar aqui. Está me dizendo que esse bastardo arrogante é meu filho, que passou os últimos 30 anos vivendo em uma fazenda em Stonebridge? Parece que sim. Você me disse no passado que ele estava morto. Diz que estavam todos mortos. Que tipo de brincadeira os deuses estão fazendo comigo? As vezes os deuses sabem o que é melhor para nós. O que isso significa? Lembra-se do caos em que estávamos? E a erra em todas as partes, cercados por inimigos? Se esse menino voltasse ao castelo de Abbey, quanto tempo teria sobrevivido? Ao crescer em Stonebridge, ele ficou forte. Bem longe dos inimigos que aproveitariam qualquer chance para tirar o trono de seu filho. meu caro amigo, é melhor que tenha razão sobre ele. É melhor ter certeza. Tirem as selas dos cavalos! Vem água para eles! O rei precisa de todos os homens capazes para a batalha. Não é problema meu. O reino dele está em perigo. Seu reino está em perigo. Não conheço esse rei. Solana é minha família. Maurek e Bastian são minha família. E onde vai morar? Do outro lado! Quando Garlan tomar o reino, que futuro será capaz de oferecer à sua mulher? Vocês aí! Para cá! Pense nisso! Rápido! Bela, você cometeu traição. Não terá clemência aqui. E aquele que seguir sob seu comando também será considerado desertor. Não pouparemos traidores! Cavalheiros! O comandante Terish envenenou o rei. E agora me acusa de traição. Ha! Sua ambição não tem limites, Terish. O reino de Ebe agora está sujeito ao meu domínio. Também não ofereceremos perdão a ninguém. Você nunca será rei, meu sobrinho. Porque você não tem coragem. Nem agora, nem nunca. A décima primeira e a décima segunda legiões estão com o Senhor, Majestade. Covardes! Os Krugs não têm arcos, mas também não têm medo. E estão em maior número. Mas nós somos homens e servimos a um reino nobre. Servimos a um reino nobre! Nada mais que isso! Então veio cumprir seu dever. É. Eu decidi lutar. Terei orgulho se lutar ao meu lado, para que eu não tire os olhos de você. nas posições. Comandante, assuma-o. Marqueiros! Terei orgulho! Não! M 那ciação! Não! O que é um reino nobre? Não! Não! O que é o que é o que é o que é? E o que é? Arqueiros! Esparar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Não vai cair nada, não se estenda. Eu não serei como eles. Já somos, nós somos escravos. Não viverei como escravo. Norik, fique quieto. Corremos pela floresta para chegar ao castelo. Não há exércitos, nem guardas. Tudo o que acharmos será nosso. Vamos sair deste lugar. Tato! Mas olhem só isso. Uma amiga da família, que agradável. Andar pela floresta, não a faça se sentir vulnerável. Fique longe. Você nunca confiou em mim, não é, Mirella? Suas maneiras nunca foram dignas de confiança. Maneiras? Confiança? Mas isso são palavras para o castelo. Mas nós não estamos mais no castelo. Aqui não há regras. O que é isso? Não! 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 Não, não. Um presente especial para você. Obrigada. Há regras em toda parte, meu duque. Seu talento para infringi-las finalmente falhou. Levarei este palhaço comigo. Não, não. Fujam! Fujam! Corram! 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 Eles estão fugindo! Os humanos... Norik! Norik! O que você sempre quis? Morrer com bravura. É um velho corajoso. Solana! Bastion. Vamos! Corram! 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 Termino. Você lutou bem hoje. Matar destas. Pode ser bem cruel. Sim. O que tiver de enfrentar, você voltará. Estou acostumado a trabalhar. Isso será muito útil quando for rei. Por que você acha que lutou tão bem hoje? Quer dizer, foi sorte? Você tem qualidade, sabia? Liderança. E, é claro, diz o que pensa. Isso será útil para você. A sabedoria é nosso martelo. A prudência será nosso prego. Quando o homem cria vida com seu trabalho... A coragem nunca o abandona. Onde ouviu isso? Eu dizia a meu filho... Todas as noites, quando ele era pequeno. E a ninguém mais. As coisas serão mais difíceis para você a partir de agora. Eu sou um lavrador. Sim, sim. É tudo o que sei. Há uma pequena aldeia. Não muito longe daqui. Semeavam duas colheitas por ano. Matavam o solo. Não, não matavam o solo por causa das algas. As algas vêm do oceano e enriquecem o solo. Deveria experimentar. Como sabe dessas coisas? Porque eu sou o rei. Porque devo cuidar... da terra... assim... como você será. Enquanto houver reis... enquanto houver terras... haverá lutas. Lutas por terras inférteis. Essas guerras nunca acabarão. lutamos pela paz. A paz... é um sonho. Um sonho... que talvez você... como rei... possa trazer paz... para sempre. para sempre. O senhor não entende. Essas batalhas roubaram meu filho. Esqueceu que roubaram o meu. é o filho. É o filho. O senhor é o jovem. O jovem está o jovem. O senhor é o jovem. O senhor é o jovem. Leve uma patrulha para o norte da floresta. Vamos ver o que nos espera. Certo, senhor. Comandante. O quê? Veja. Isso é o que chamo de uma entrega surpreendente. O Duque Fallow veio enfrentar a justiça. Eu presumo que o rei esteja vivo. General Beckler, dê a sua espada a esse homem. Sem armadura. É um duelo. Ótimo. Que maravilha. Lembre-se do que eu lhe fiz quando o menino Terish. Pelo menos, eu posso tomar uma taça de vinho. Ninguém vai ajudar o seu rei com sua armadura? Porcos. Ninguém vai ajudar o sujeito. Esta será a sua última batalha. O rei morreu! O rei morreu! O rei Corrith morreu! Nunca será você. Eu sou seu rei! Não tem direito ao trono! O comandante Terry! É obrigado pela honra. E nunca mataria o novo rei de Hebe. Covarde! Meu súdito de Hebe! Vida longa ao rei! Epi-pi-urra! Epi-pi-urra! Guarde esta espada. Cidadãos de Hebe! Soldados de Hebe! Há alguns minutos... Nosso amado rei Corrith morreu. Que Deus o tenha. Foi assassinado por seu sobrinho, que tentou tomar seu lugar. Será que isso é verdade? Pelas leis de nossa terra, o sucessor do rei deve ter seu sangue. Eu lhes apresento seu novo rei. O filho desaparecido de Corrith. Do rei Corrith. Conhecido por alguns... Como lavradores. O novo rei é um lavrador. Será que o novo rei é um lavrador? O rei é um lavrador. O rei é um lavrador. O rei... O rei... O rei... O rei... para encarar a morte. Os que ainda restam enganaram a morte e pagaram seu preço. Mas nosso inimigo ainda vive. Uniremos forças para um novo ataque. Esta noite cuidaremos de nossas feridas. Enterraremos os mortos. Amanhã marcharemos para a Crispy Wind. Esmagaremos o inimigo em sua casa. Que Deus proteja o rei! Que Deus proteja o rei! Que Deus proteja o rei! O que? O que querem? Levem-a embora! Levem-a para junto dos outros! Esperem! Dragam-a aqui. Vão-a embora! Eu sinto... em você... o lavrador. Ele virá buscá-la. Isso é perfeito. E estarei esperando por ele. Eu não sou nada para ele. Mas ele é muito para mim. Mais do que um lavrador. Muito mais perigoso para mim do que um lavrador. Agora ele virá até mim. como você me conhece? Como? Não se mova. Não se mova. Eu sinto em você. Por que você carrega o filho dele? Por que você carrega o filho dele? Você está grávida do filho dele? Eu sinto em você. Eu sinto em você. Não pode nunca ser. Eu sinto em você. Não pode ser. Eu vou vir aqui. Adeus, meu amigo. Adeus, meu amigo. Como lutar contra um exército tão grande? Quando as espadas falharem, a adaga pode ter êxito. Não temos tempo para as charadas, meu amigo. Uma pequena força poderá passar pela linha dos Kruks. Resolveremos o problema na sua origem. Me leve até Galian. Eu vou matá-lo. Senhor, com todo respeito. Fazemos planos para salvar uma mulher quando todo o reino está em perigo. Se o rei quiser salvar sua esposa, deve matar Galian. Se matar Galian, o reino estará seguro. Mirella. Este é o momento. Por aqui, por aqui, vamos! Vai, tem pressa com isso! Majestade. Estou à sua disposição para me unir à missão. Se quiser ajudar, volte para o castelo. Eu sou filha do meu pai. E servirei ao rei como ele. Você trouxe o assassino do rei. Ele caiu em minhas mãos. Vamos precisar de toda ajuda possível. Aceito sua oferta. Há outros que desejam ajudar também. Quem? Mostraria a você. Conseguiu ficar vivo? Fiquei afastado. Esses contra quem lutam. Que controlam os Krugs. Vamos ajudá-lo a enfrentá-lo. Pensei que não se envolvesse em conflitos humanos. Esta guerra não vai terminar. Quando nossa floresta é queimada e invadida, não temos escolha. Lutaremos com vocês, depois queremos ficar em paz. Não. Crispy Wind. Construído como refúgio seguro para os guardiões. Até que ponto é seguro? As portas se abrem por dentro. Pode me levar? Um guardião não precisa de portas para entrar. Eu encontro um caminho. Você se considera com sorte por estar viva? Eu sim. A vida. Nunca foi tão emocionante. Essa gente que veio comigo... Por que não as liberta? Não quer que o mundo inteiro saiba que você tem o poder e misericórdia? Você não entende nada? Estou acima da misericórdia. Estou acima do bem e do mal. São ideias infantis. Estou mudando as estruturas do mundo. Onde você pararia se mostrasse misericórdia? Poderia... Não há exceções. Ninguém. Nem você. Nem o lavrador. Nem seu menino chorão. Cujas entranhas eu arranquei. Me mate. É melhor. Eu não vou matá-la. Eu gosto de você. Se você pode sangrar, pode morrer. Talvez eu possa. Mas não vou morrer. Tenho muito trabalho a fazer. Tem! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?